Um idoso de 79 anos deu entrada na UTI da Santa Casa de Piuí no dia 5 de novembro deste ano, por volta das 2 horas da tarde, vítima de atropelamento. Segundo informações, o acidente ocorreu por volta de 1 e meia da tarde, quando a vítima, acompanhado de seu filho, tentavam atravessar a faixa de pedestre entre a Praça Doutor Avelino de Queiroz e a Rua Amazonas, próximo à rotatória da Praça de Patins. Bem, de acordo com um boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma caminhonete de cor escura não respeitou a sinalização e atropelou o pedestre. O SAMU foi acionado e realizou o socorro, encaminhando a vítima ao hospital, que veio a óbito após dar entrada. Testemunhas informaram que o condutor do veículo, que estava presente no local, alegou não ter percebido a presença do pedestre na faixa. Após o atendimento de emergência, o motorista deixou o local do acidente. Bem, a Polícia Militar de Piuí não foi acionada no momento do atropelamento e o registro só foi feito posteriormente a pedido da equipe médica da Santa Casa de Piuí e também da Polícia Civil, já que este é o procedimento a ser seguido para que o corpo pudesse ser liberado para o Instituto Médico Legal.